Manos, o Cachorro337 não tem aquele canal uma faca todo dia? Tem né, Dogzão, meu amigo? Dogzão, você tem, não tem? Aqui o Salon faz diferente, o Salon faz uma loucura todo dia! Uma loucura todo dia! Estou idiou aqui no csgo.net Tem o meu novo cupom, o cupom REI R-E-I, 40% de bônus, tá? Lembrando, você usando o cupom REI, você participa do sorteio mensal do mês de dezembro Que são simplesmente 15 facas no valor de 23 mil reais! Isso mesmo! São 5 butterflies mais 10 facas, velho! Totalizando 15 facas pra 15 vencedores! E pra participar é muito fácil, é só usar o cupom REI no csgo.net E mandar print no formulário que tá aí na descrição! Vamos lá, guys! Cuponzinho REI, sem doleta, e aqui não tem outro, irmão, não tem caô! Aqui é uma loucura que vai dar bom! Certo! Aí, depositado! Aí, ó, compra aprovada! Já tamo aqui, ó, com saldo de mil coins! Aí, saulão, mas lá tava escrito que 100 dólares é 700 coins! Como é que você tem mil? É porque eu usei o cupom REI, irmão! É porque eu usei o cupom REI, é claro! Mano, aqui, ó, é uma loucura paypum, tá ligado? É uma loucura paypum! Vamos tentar pegar uma skin, sei lá, de uns 3 mil coins! 3 mil! Deixa eu ver aqui, 3 mil dá praticamente 400 dólares, irmão! Teria 4x o valor que a gente depositou! Uma flip Gamadopla? 22%! Será que esse uma loucura todo dia vai dar certo, irmão? Eu tenho um jeito de saber, né? 5, 4, 3, 2, 1... Foi! É isso, irmão! É isso, é isso que eu tô falando, papi! Isso aqui, ó, aqui, ó! Vamos ver o Probably Fair! No! Foi muito na bita que a gente ganhou, mas o que importa é que a gente ganhou, né? O que importa é isso! Já vamos solicitar ela aqui, ó! E ela não tem disponível, tá? A Flip Gamadopla não tá disponível pra ser retirada! Ok! Podemos pegar uma Esqueleton Casey Hartnett, velho! A Esqueleton é legal! E se vier com uma quantidade de azul ainda? Interessante, hein, velho! Acho que de todas essas skins aqui, a que mais me interessa é essa Esqueleton mesmo! É, vou pegar esse Esqueleton... Eu ia fazer loucura, tá ligado? Eu ia tentar fazer mais um aprimoramento com essa faca! Só que é melhor a gente garantir esse Esqueleton! Pô, Esqueleton é top! E vamos, mano! A gente tem mais 290! Vamos tentar fazer mais uma loucurinha, velho! Sei lá! Pra uma M9 Casey Hartnett! 10%! Foi, vai! Longe do gol, irmão! Longe do gol! Nossa, pior que não foi tão longe do gol, velho! 20% a gente ganhava, ó! Caramba! Não foi tão longe, não, velho! Tá, agora vamos esperar chegar essa faquinha aqui, velho! Vamos ver quanto que ela vale, né? Aí, guys! Acabou que bugou a primeira trade! O rapaz que depositou não mandou! Tô solicitando de novo! Vou esperar agora o segundo enviar! Na real da real, o rapaz mandou, só que não tinha aparecido a notificação pra mim! Mano, só de curiosidade! Vamos ver como que seria a faca que o cara tinha mandado! Não apareceu a notificação aqui em cima pra eu aceitar, tá ligado? Vale 2.500 reais essa faquinha! Vamos ver como que tá dentro do jogo essa faca, velho! Nossa, se for Blue Gem, eu vou ficar bem chateado, viu? Porque eu não aceitei, porque não apareceu pra mim que ele tinha mandado, velho! Ó, não tinha sido Blue Gem, não! Porém, essa parte aqui tá bem dourada, tá ligado? Eu aceitaria essa faca facilmente! Eu gosto de esqueleto, tá ligado? Só não é mais bonita que a Butterfly, né, mano? Butterfly é meu sonho! Guys, vou depositar aqui 90 dólares, não sei porquê 100 eu não tô conseguindo depositar, então eu vou depositar 90 pra fazer uma última loucura nesse vídeo ainda, enquanto a gente espera a esqueleto não chegar, ainda não chegou não! Vendo que essa daqui foi a última que veio? Essa daqui, infelizmente, cancelou sozinha! Vamos fazer mais uma loucura aqui no CS GoNet, irmão! Mais uma! Ai, meu Deus! Eu quero uma AK Casey Hardened, AK-47, que é o pote do homem! Tá, uma AK-47, caralho, essa Fire Serpent aqui, hein? Mano, 33% de ganhar essa de 1.300, tem uma aqui de 3 e... 17%, mano! É, e a gente já tá num profit absurdo, né? Vamos tentar, tá ligado? 17% dessa casinha aqui, velho! Vale 500 dólares, velho! Vamos ver na onde parou! Nossa, parou bem longe! Essa loucura aqui não deu bom! Guys, chegou a faca, veio a mesma! Veio a mesma faca, ó! Faca de esqueleto, a mesma que o rapaz tinha mandado, tinha cancelado, agora ele mandou pra valer! Mano, gostei da faquinha, veio até com bastante douradinho, tá ligado? Não veio a melhor das melhores facas? Não veio, tá ligado? Veio float 040? Veio float 040! Mas é uma faca de 2.500 reais! Tá bom demais pra essa loucura do dia! Então, meus lindos, esse foi o vídeo! Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal! Eu venho nessa! Um beijão do solo pra todos vocês! E fui! Tamo junto, mês! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri